O fim de ano tá aí, né? Hoje é dia 6, tá pra acabar o ano. Contagem regressiva, praticamente. Todo mundo, né? Já tá dando adeus a 2016. E pra orientar, então, os pais na hora de renovar ou fazer uma nova matrícula na rede particular de ensino, o Procon tem uma pesquisa de preço das mensalidades. Ô, Thaís Duquesi, bom dia pra você. Esse aumento de 2016 pra 2017, tá na faixa, tá na média, o pessoal tá abusando? Olha, Anderson, tá acima do índice do IPCA, que é o índice de inflação, viu? Bom dia pra vocês aí no estúdio, bom dia pra você que tá acordando com a gente. O aumento médio das escolas foi de 10,07%, sendo que a inflação aí era de 6%. É um pouquinho a mais, mas individualmente algumas escolas realmente aumentaram mais. Mas o que chama mais atenção é a variação de preço de uma escola pra outra. A gente coloca aí na tela pra você ver esse aumento de 10%, então, do ano passado pra cá. E no ensino fundamental, ali, tem escola que varia de 225 a 1.324 a mensalidade, uma variação de 488%. Isso no ensino fundamental, as pré-escolas têm essa variação maior. O ensino médio chegou a um aumento de 8,9% em relação ao ano passado. E a variação de preço de 490 a 2.144, a escola mais cara, variação aí de mais de 330%. É muita coisa, por isso a gente vai conversar com o Gleito São Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo aqui do PROCON Goiás. O que o pai tem que fazer pra escolher realmente uma boa escola e avaliar aí qual preço ele pode praticar. Essas variações foram muito grandes. Foi na cidade toda? Bom dia. Bom dia. Sim, nós fizemos questão de visitar 50 escolas em todas as regiões da capital, de forma que nós possamos atender diferentes tipos de bolsos também. Então, o consumidor tem que procurar aliar o preço com a qualidade do ensino. E isso é muito fácil. Primeiro, ele selecione três instituições de ensino que estejam adequadas ao seu orçamento e a partir daí faça uma visita até esses três locais, verificando o quadro de pessoal docente, o número de alunos em sala de aula, se há plantões pedagógicos, conversando com parentes e amigos que já utilizam esse serviço para saber o seu grau de satisfação. Só assim é que ele vai ter de fato uma qualidade e também não ter um descontrole financeiro. Agora, Gleidson, essa variação tão grande, quase 500%, principalmente na pré-escola, é legal? Sim, é legal. É como eu disse, isso aí é benéfico para o consumidor. Variações muito grandes significa que o consumidor, de fato, ele vai conseguir encontrar alguma instituição que esteja adequada ao seu orçamento. Agora, se o consumidor verificar qualquer irregularidade, seja no contrato, seja num aumento que ele acha abusivo, como é que ele faz? Bom, ele pode denunciar junto ao PROCON. E é bom a gente ressaltar que anualmente a gente faz esse trabalho. Olha, todas essas 50 instituições de ensino que nós visitamos, elas serão notificadas para apresentar junto ao órgão a planilha de custos, para verificar se o reajuste está ou não condizente com essa planilha, a lista de material escolar para saber se não há inclusão de itens abusivos e também a cópia do contrato de prestação de serviço. Todo ano nós encontramos irregularidade nesses contratos. Muito obrigada pelas suas informações. Fica aí o alerta, então, Anderson e Suelen, para os pais ficarem de olho e escolher a melhor escola e com a variação de preço que cabe no bolso. E boa sorte nessa missão difícil. É, e denunciar qualquer irregularidade, fica essa dica também. É claro, cada real faz a diferença. Obrigado, Thaís Luqueza. Obrigado, Thaís Luqueza.